16 quilômetros de cais. 8 milhões de metros quadrados de área útil. O equivalente a mais de 1.200 campos de futebol. Um mundo de dimensões astronômicas. 44 milhões de toneladas de carga movimentadas por ano. O vai e vem de produtos não para nunca. Uma cidade à parte, que emprega mais de 40 mil pessoas. O maior porto da América Latina. 125 anos de história. Quase 8 milhões de metros quadrados de área útil. Um cais enorme, que cerca o mar à direita, na cidade de Santos. E à esquerda, no Guarujá. Tudo no porto é em função disso aqui. Containers. A principal modalidade de transporte nos terminais. Algumas empresas chegam a movimentar 80 mil unidades por mês. Um trabalho que acontece 24 horas por dia. A responsabilidade dos operadores é enorme. Colocar as cargas em caminhões. Transportá-las até os navios. Cada movimento é friamente calculado. Danificar ou até mesmo derrubar um gigante destes pode causar um prejuízo enorme. Para descobrir como funciona este trabalho, só tem um jeito. Tem certeza? Então vamos. A gente vai subir no ponto mais alto do porto. Que é no alto do guindaste. São 40 metros do chão. Mais ou menos a altura de um prédio de 13 andares. Vai encarar? Eu confesso que não queria, não. Ai, Jesus. Cuidado, tá no chão. Entramos na cabine do aparelho conhecido como Portainer. Graças a Deus. O espaço é bem pequeno. Cerca de 2 metros quadrados de área. Qual é o nome do senhor? Adenilson. Adenilson Rogério. Tudo bem? Prazer. Tudo bom? O senhor está tranquilo, né? Tranquilo. Vou mostrar essa tranquilidade pra você aí. Eu vou precisar. O medo de altura não me ajuda em nada. Ah, o senhor vai mexer. Desse jeito, fica difícil até lembrar do nome do entrevistado. Vou levantar só um pouquinho. Como é que é o nome do senhor mesmo? Pode ir sentado? Pode, pode, pode. Tá bom. Tem lugar de segurar? Quando a cabine começa a mexer... Eu tô olhando pra parede aqui. Jesus. É muito alto isso daqui. Se eu me sinto desconfortável... Adenilson está em casa. Positivo, tô positivo. Ele trabalha há 30 anos no porto. Há 15, como operador de guindaste. Tá balançando por quê? Essa carga, ela tá com 25 toneladas. Ah, porque a carga é pesada. Quando você oscila, então... A balança do equipamento, ele vai parar a pé aí, né? Entendi. Não pega por igual. A tarefa dele é retirar o container de um caminhão e transportar para o navio. Seu Adenilson, olha. Ele faz isso daqui... Igual... A gente tá cozinhando arroz e feijão. E no começo o senhor tinha medo? Sim, com certeza. A gente tinha que ter uma estabilidade. Você tem que ter uma... Tirar esses receios, né? Depois vai tranquilo. São seis horas diárias de trabalho, com intervalo de uma hora e meia. Em média, o operador deste modelo de guindaste ganha seis mil reais por mês. Mas que visão bonita, senhor Adenilson. O senhor tem essa visão todo dia? Todo dia. Trabalha feliz, né, senhor Adenilson? Sim, tem que gostar do que faz, né? Mas é uma visão bonita demais. Quem também trabalha feliz no Porto de Santos, mas sonha em operar guindastes do tamanho destes que o Adenilson manobra, é a Shirley. O meu sonho é um dia poder estar indo para o Porto Aino. Formada em Educação Física, ela foi professora durante oito anos. Mas o salário não dava para pagar as contas. Foi então que uma amiga sugeriu o curso de logística portuária. Ela falou assim, ah, vai, tá crescendo, né, na empresa mesmo onde meu marido trabalha, tem muitas mulheres. E deu certo. Shirley foi contratada. Hoje, opera lá em cima. Eu fiz o curso tudo, eu não tinha noção, mas o aparelho, aí quando eu conheci, no início me assustei. Mas, quando eu subi, já me apaixonei, já. O medo foi embora? Foi embora. Outro gigante do Porto de Santos é o RTG. Esse guindaste que fica no pátio dos terminais para fazer a organização dos contêineres. Esse daqui tem 25 metros de altura. E só nessa empresa são 46 iguais a esse. Na cabine da operadora, a gente encontra tudo muito organizado. Na cabine da Shirley tem até um tapete. Em todas tem, Shirley? Não, nem todas. Isso é mais cuidadosa. A cabine dela é bem pequenininha. Olha só. Tem um ar-condicionado até potente. Tem todos os equipamentos que ela precisa. Monitor, comunicação com a supervisão. A Shirley não perde a atenção. E quando o serviço acaba, lá embaixo, a sensação é de dever cumprido. A necessidade fez você encarar um bichão desse. Fez. Mas foi bom. Porque hoje eu não largo não. Eu gosto mesmo. Faço. Eu acho que não consigo mais voltar para a educação física. Acho que agora eu me encontrei realmente. Mas, para se encontrar, a Shirley precisou focar nos estudos. Qualquer operador que pretenda controlar os guindastes do Porto de Santos deve passar por um treinamento intenso. Quem nos recebe é Rony Neira. Ele entrou no Porto há 24 anos como operador de empilhadeira. Esquerda à frente. Uma trajetória, assim, de pai para filho, né? O meu falecido pai, ele foi operador de guindastes da antiga CDS, Companhia Docas de Santos, né? Prestei um concurso, passei e aí comecei a carreira. Hoje você é professor? Sim, sou professor de treinamento técnico. Bem suave. O Rony não dá moleza para os iniciantes. O treinamento é feito em três etapas. Primeiro, o aluno deve cumprir 36 horas de estudo, entre teoria e prática, nos simuladores de guindastes. A sala do simulador faz lembrar os jogos de videogame. O simulador, ele é projetado como se fosse o próprio equipamento, né? Então, os comandos básicos aqui, a mão direita para frente, desce o spreader. Certo. Esse acessório é o amarelo, né? O spreader, a mão direita para trás sobe, ok? E esse daqui? A mão esquerda vai à frente e vai atrás. Posso mexer aqui? Pode. Eu estou indo junto? Vamos lá, a gente está indo junto, como se estivesse no próprio equipamento. Olha. Opa. É a vibração, é como se estivesse passando na emenda do trilho do equipamento. Ele corre sob trilho, né? Que bacana, a gente tem a sensação que está lá em cima. Se para mim foi apenas uma brincadeira, para muitos funcionários, a capacitação para operar os portêineres é vista como uma chance de ouro.